Oi gente, tudo bem? Esse book rock eu vou ficando muito grande então eu tive que dividir em duas partes se você ainda não viu a parte 1, clica aqui nos cards e eu vou também deixar aqui embaixo o link pra vocês verem a parte 1 não deixa de dar meu joinha, se inscrever aqui no canal e vamos lá conferir esses livros maravilhosos que eu comprei e o próximo livro que eu comprei, gente é esse daqui, acho que de todos é o que eu mais tava querendo e eu ganhei de produtos da minha mãe um beijo, obrigada esse daqui é os contos maravilhosos Os Infantes Domésticos, dos Irmãos Green é da editora Kozak Naif e ele vem nesse box, tá assim lindo verde, vamos mostrar pra vocês de pertinho e gente, esse livro é maravilhoso ele tem uns contos aqueles contos que a gente conhece, sabe tipo Cinderela, A Bela da Vestida o Chico da Zeno Vermelho sabe esses contos assim que a gente sempre ouvindo falar e sempre escutou das nossas mães a gente falando a gente era criança só que esses aqui são os contos originais, tá, aquelas histórias que a gente conhece da Disney não são histórias verdadeiras as histórias verdadeiras estão aqui nesses livros eles foram lançados aqui o primeiro o primeiro tom foi lançado em 1812 e o segundo em 1815 esse aqui é o Contos Maravilhosos e Fortiços Domésticos dos Irmãos Green vai de 1812 a 1815 e aqui são os contos originais sabe gente, aqueles primeiros que saíram deixa eu mostrar pra vocês melhor aqui o box de lado ele é todo de estrelinha assim tem essas estilografuras que são lindas gente, meio neon, sabe tem um toque assim meio neon e tem várias ilustrações de vários ilustradores deixa eu tirar aqui os livros de dentro até dentro do box tem essas estrelinhas olha que lindo muito caprichado é da editora Cossack Naive e o primeiro livro é esse daqui olha só que lindo gente, capricho vermelho com verde olha só a parte de trás a parte de trás aqui essa parte aqui de dentro olha só que linda e aqui a gente tem todos os contos tem muitos, muitos contos aqui no índice dá pra ver tem contos que estão com o nome diferente do que a gente conhece por exemplo eu queria ler a pequena sereia mas eu não sei não sei com que nome tá aqui ou ainda não sei se tem aqui né porque eu não achei nada parecido a diagramação excelente a fonte também é muito boa o tamanho enfim todo muito bem cuidado dá pra ver que a editora teve muito cuidado com essas edições aqui tem algumas ilustrações aqui olha só que linda é essa cada folha cada e as folhas elas tem cores diferentes não sei se vocês estão notando olha essa outra ilustração aqui que linda e aqui termina ali já li diversos contos gente gostei demais são bem curtos assim alguns são bem curtos e aqui bem original sabe tem alguns contos bem bem vamos dizer assim bem perversos sabe aqui é o segundo livro segue aquele mesmo padrão no primeiro tem as folhas coloridas e tem algumas ilustrações e aí passaram os dias que eu tinha feito as comprens aí na Amazon e aí eu entrei na Saraiva e vi os leiros que eu tava querendo por um preço bem abaixo assim do preço que tava custando antes então eu resolvi comprar esse aqui é o Morro dos Ventos Uivans da editora Landmark e ele é da Emily Brontê ele tem essa capa assim emborrachada linda e eu já vi ele que adorei a história achei incrível fascinante tá se vocês quiserem resenha você pode podem pedir aqui e eu também quero que vocês tenham sugestão se vocês gostaram desse formato do vídeo de eu mostrar bem de pertinho os seus livros ou se vocês preferem um vídeo mais curto que eu mostre rapidamente os livros assim sem mostrar detalhes como eu tô mostrando nesse vídeo tá deixa aqui nos comentários pra saber como é que vocês preferem porque afinal de contas do canal é nosso né é de e-mail e é de vocês também tá então eu quero que que vocês fiquem satisfeitos com o que eu fizer aqui esse aqui é um burro dos Ventos Uivans da Emily Brontê da editora Landmark são bilíngue então ele tem inglês e português esse livro gente essa edição eu não gostei muito a capa dele é uma capa emborrachada sabe o toque dela é bem legal assim tem um toque emborrachado e é linda olha só a parte de trás mas o problema dessa edição gente é a fonte as letras são muito pequenas muito pequenas mesmo tanto é que eu nem consegui ler por esse livro eu tive que comprar um e-book porque as letras são extremamente pequenas pra vocês terem uma ideia esse livro aqui em outras edições de outras editoras tem aproximadamente entre 400 400 e poucas páginas esse aqui com dois livros o inglês e o português tem menos de 400 então pra vocês verem quanto que é pequena essa letra então acabei não gostando e também tem um cheiro bem forte um cheiro de jornal sabe eu não gostei muito dessa edição até pensando em comprar outras como Grandes Esperanças Mob Dick mas por isso eu não vou comprar vou preferir de uma outra editora que tenha letras maiores e eu comprei também um livro que eu queria só que ele era bem caro gente eu acho que ele é 79,90 não sei gente acho que ele é 79,90 e nesse dia eu comprei 33 33,50 que é o Luz em Agosto do William Faulkner que é um dos meus autores preferidos e vem nessa edição assim linda ela é da Rosato Naive e tem uma Jack enfim vou mostrar pra vocês de pertinho aqui é o Luz em Agosto do William Faulkner é uma edição belíssima da Cossack Naive deixa eu mostrar a parte de trás e ela tem essa Jacket que você tira e olha só gente que livro lindo uma estrutura assim bem sóbria aí tem uma textura meio diferente no início eu achei até que fosse couro mas é papel só que o papel tem uma textura uma textura diferente sabe parece meio ondulado enfim gostei muito achei muito bonito todo preto conto isso bastante com a história ela se passa em Mississipi e fala sobre sobre preconceito enfim tô doida pra ler esse livro eu gosto muito do Fockner a diagramação é excelente a fonte muito boa eu sempre gosto de comprar eu gosto mais de comprar a Amazon não vou negar pra vocês porque acho que eles são muito corretos na entrega super rápida alguns dos livros eu comprei na terça-feira numa terça-feira e chegou na sexta então como eu moro no sudeste em Salvador geralmente demora mais quem mora na região do sudeste eu acho que chega mais que chega mais assim rápido as pessoas falam que chega mais rápido pra quem mora no sudeste no nordeste em geral demora mais demorou 3 dias alguns dos outros livros chegou em 7 dias achei que demorou mais mas enfim eu achei que eles são super corretos vieram todos assim capadinhos gostei muito da entrega da Amazon e essa raga me surpreendeu porque sempre compro lá gente demora muito pra chegar sabe tipo 10 dias já aconteceu de eu comprar e chegar assim tipo 25 dias levar quase um mês pra chegar na Saraiva e eu deixo até de comprar lá por causa disso muitas vezes mas dessa vez foi super rápida eu fiquei super impressionada eu achei até que você compra da Amazon a segunda compra que chegou depois com uma semana eu achei que fosse essa da Saraiva chegou com uns 4 dias foi assim eu adorei a entrega da Saraiva nessa conta tá então se você gostou do vídeo dá um joinha pra mim se tiver qualquer dúvida se tiver qualquer livro quiser uma resenha manda para mais deixe aqui nos comentários se inscreve no canal dá um joinha um beijo a gente se vê no próximo vídeo tchau